Olá, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O Brasil tem 751 mil indígenas aldeados espalhados em mais de 6 mil aldeias. Nós vamos falar sobre os cuidados especiais com essa população durante a pandemia do novo coronavírus. E quem conversa comigo agora é o Secretário Especial de Saúde Indígena, Robson Santos. Secretário, obrigada pela entrevista. Obrigado. Vamos começar falando então, secretário, sobre esses cuidados especiais com essa população que é tão diversa, né? São mais de 300 etnias, povos com línguas diferentes, com hábitos, costumes diferentes. Como que o governo consegue fazer esse trabalho unificado de cuidado com eles? Bom, a Secretaria Especial de Saúde Indígena é vinculada ao Ministério da Saúde. E em campo ela trabalha com 34 distritos sanitários especiais indígenas. Como o nome já sugere, eles são especiais por quê? Porque eles têm todo um cuidado com essa parcela importante da nossa população. São 294 línguas, 305 povos diferentes, com hábitos, costumes, crenças que precisam ser respeitadas. Então, o objetivo da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, é exatamente prestar um apoio de saúde primária, de atenção primária, dentro das terras indígenas para esses povos, respeitando então todas essas peculiaridades. Bem, secretário, o governo tem recursos específicos para esse cuidado, né? Já são 70 milhões em ações para serem feitas durante a pandemia. Além dos leitos dedicados à população indígena, antecipação da vacinação contra a influência, os equipamentos de proteção individual que já foram e continuam sendo distribuídos, quais são as prioridades nesse momento para a aplicação dessa verba, desses recursos? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a CESARA presta atenção primária, como eu falei anteriormente, lembrando que a gente ainda teria média e alta complexidade, que é a cargo das prefeituras e dos estados. Então, a saúde indígena, embora a gente tenha esse cuidado especial, ela está, sim, integrada ao SUS. Nós fazemos parte da tripartite do SUS. O Ministério da Saúde, como um todo, já destinou mais de 25 bilhões de reais em termos de recursos, habilitação de leitos para os estados e municípios. Entram aí também a questão da distribuição dos famosos EPIs, equipamentos de proteção individual, testes, insumos diversos, máscaras, aventais e assim por diante. A CESARA é contemplada nesse processo todo, inclusive com a parte de medicamentos, que são enviados ora às prefeituras, ora por conta própria, e cada distrito também dispõe de recursos para fazer suas compras. Então, existe hoje duas formas dessas populações serem assistidas em termos de insumos, equipamentos e outras benesses relacionadas ao combate ao coronavírus. Nós temos, então, o envio pela parte central e nós temos também a possibilidade de que os distritos comprem. E é isso que está sendo feito. Então, de acordo com a necessidade, de acordo com a quantidade de pessoas que estiverem nesse distrito, lembrando que são 34, então é procedida a compra e distribuição para a população. Num primeiro momento, o nosso foco foi os profissionais de saúde, são mais de 800 equipes multidisciplinares formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, totalizando mais de 15 mil profissionais distribuídos, então, nesses territórios. Ou seja, a gente pode dizer, então, que o indígena que for procurar o SUS, ele tem um atendimento normal e ele também recebe isso enquanto estiver aldeado. Não tem falta de atendimento. Todas as pessoas, todo brasileiro é atendido pelo SUS. Os indígenas aldeados, eles têm, então, essa referência especial, lembrando que o SUS é de 1990, em 99 foi criado o subsistema de atenção à saúde indígena. A CESAI, ela é de 2010. Qual é o objetivo dela? Facilitar a vida desse indígena, impedindo que ele venha para um grande centro urbano para fazer um tratamento simples, aferir pressão, fazer um curativo, fazer um tratamento básico de acompanhamento de uma diabetes. Então, nós antecipamos isso. Então, durante esse período de pandemia, a assistência a esses povos continuou normalmente. Por quê? Não se morre só de COVID. Há várias outras doenças crônicas, inclusive, que acometem essas populações. E nós estamos atendendo normalmente. O que se fez foi o quê? Se dar um algo mais. E qual foi esse algo mais? Uma série de medidas foram tomadas. Nós interiorizamos o tratamento. A CESAI, ela dispõe de vários postos de saúde que permeiam essas aldeias, mas nós também interiorizamos na medida em que a doença veio avançando. E essa interiorização se deu com o quê? Com tratamento precoce, oxigênio, mais medicamentos que não estão na nossa cadeia normal, mas que podem amenizar o problema. Nós também viabilizamos a contratação de equipes de resposta rápida, ou seja, além daquele efetivo normal, nós também viabilizamos a contratação de mais profissionais. Essas equipes de resposta rápida são compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Como você bem falou, antecipamos a vacinação de influência. E qual a importância disso? Os sintomas da Covid são muito parecidos com uma gripe comum. Então, a antecipação da influência, ela permitiu que as pessoas não se desesperem achando que estão com Covid e não estão. É uma gripe simples, é que podemos dizer isso. Já é uma gripe que está no nosso cotidiano. Além disso, também habilitamos diferentes leitos em hospitais e outras ações importantes. Bom, secretário, recentemente foram criadas as unidades de atenção primária indígena. Elas servem, então, para fortalecer esse atendimento da população, especificamente durante a pandemia. Aí eu gostaria de pedir para o senhor para citar onde que elas foram instaladas. Bom, as unidades, as chamadas UAPs, elas foram abertas para todos os distritos. Ou seja, veja bem, nós estamos em Brasília, mas nós temos 34 coordenadores. Esses coordenadores são as autoridades sanitárias do local. Então, por exemplo, nós fizemos agora a abertura no distrito Guamato-Cantins, que é a sede no Pará. Tivemos no Tapajós, no distrito Manaus. Porque o nome, às vezes ele leva o nome da sede, mas ele pega toda uma região. Alto Rio Negro, Alto Rio Sorimões, porque essa doença, ela pegou ali, principalmente a parte do Amazonas. Lembrando que a Amazônia concentra 62% da população indígena, aldeada, e o Mato Grosso do Sul é o maior estado, porque ele concentra sozinho 10%. O estado do Amazonas tem 7 desses distritos. Então, essa doença, ela pegou ali, começou por Manaus, subiu para o Alto Rio Negro, foi para o Alto Solimões, que o nome é Alto, porque já fica ali na entrada da fronteira do Brasil, do Rio Negro, do Rio Solimões. E a partir dessa semana, estamos fazendo uma grande operação no Vale do Javari, que fica ali na divisa com Tabatinga. E o que nós vamos fazer lá? Estão indo dois aviões da FAB, dois helicópteros, com equipes de profissionais, para fazer um atendimento. Porque essa região é a nova região ali onde o vírus está se propagando rápido. E é uma região bastante sensível, importante, porque ela concentra maior quantidade de povos indígenas isolados. Lembrando que a gente tem, hoje, a CESAI, ela fica ali para o atendimento dos aldeados, que são aqueles que já existem, um contato normal, normalmente, com os não indígenas. Os de recente contato, como o próprio nome sugere, eram povos que se mantinham afastados mais recentemente, 3, 4, 5 anos, começaram, então, esse contato. E os isolados, que são aqueles povos que a gente sabe que estão lá, mas não querem contato. E isso é totalmente respeitado. Hoje não existe... Mas o fato de não querer contato não quer dizer que não tenham atendimento, não é isso? Veja bem, nós respeitamos totalmente. Se um povo quer ficar isolado, ele tem esse direito. Mas nós estamos ali, caso venham buscar a nossa ajuda, nós vamos estar prontos para ajudar. Então, por exemplo, no distrito Caiapó do Pará, nós temos lá indígenas isolados. É uma região endêmica de malária, mas nem por isso nós entramos lá. Então, respeito. Se eles saírem para falar, olha, precisamos de ajuda, nós estamos prontos para ajudar. Mas hoje há esse total respeito a essa questão dos indígenas isolados. Então, nós não entramos em uma área sem que esse povo, sem que essa comunidade nos permita fazer isso. Bom, aproveitando que o senhor falou das UAPs novamente, além dessas unidades, estão sendo inauguradas alas hospitalares indígenas para a Covid-19. E aí eu vou perguntar para o senhor se tem alguma particularidade nessas alas para o atendimento dos povos indígenas, de indígenas que procuram esses hospitais nas cidades e se elas podem se tornar permanentes, por exemplo. Nós, em contato com estados e municípios, estamos abrindo alas específicas para atender essas pessoas. Qual é a vantagem disso? Às vezes a pessoa pergunta, mas isso não é um privilégio? Há de se entender o seguinte, os hábitos alimentares são diferentes. Normalmente essas pessoas comem peixe, comem caça. Essa alimentação varia muito de acordo com a região. Muitos não sabem falar a língua portuguesa, não sabem expressar se estão sentindo dor, fome, sede. Não sabem expressar ali quais os sintomas que elas estão sentindo. Então qual foi o objetivo disso daí? Abrir um espaço para que essas pessoas possam ser tratadas durante a Covid-19. E eu acredito que isso é uma conquista importante em que os entes federados, municípios e estados, eu acho que a gente tem tudo para manter. E essa é a nossa luta. A gente já tem a Berto falando, olha, essa é uma conquista que vem para ficar para que a gente então possa. Depois da doença, a pessoa tem uma diabetes, um infarto, possa então ser acolhida nesse espaço. E esse espaço é diferenciado por quê? Há questão da alimentação, há questão da espiritualidade. Por exemplo, na de Manaus existe um espaço exclusivo lá para o Pagé, né? Que vai ali fazer um trabalho. Eu vi agora no Pará uma outra experiência maravilhosa, onde, por exemplo, a pessoa está isolada, mas as pessoas são atendidas via tablet. Então, a família vai a um espaço, lá tem um tablet, ela pode ver a pessoa que está internada. Tem muitas iniciativas interessantes. Abrimos no Amapá, uma no Amapá, uma no Amazonas. Essa semana vamos abrir mais três no Amazonas. Abrimos três no estado do Pará. Sempre, sempre, aí é o que vem, a outra coisa interessante também, é esse trabalho interfederativo, esse trabalho integrado. Então, não é o Ministério da Saúde, o Governo Federal. É também, mas também é um apoio do estado, do município. Então, a gente vendo esses três entes trabalhando unidos, a gente vê que a gente pode ter aí uma saúde de qualidade e tirar muitas lições dessa história da Covid-19. Existem indígenas também treinados pelo CESAI para fazer esse atendimento durante a pandemia? Veja bem, a maior quantidade de profissionais da CESAI são indígenas. Nas aldeias, existem os agentes indígenas de saúde e os agentes indígenas de saneamento. Então, qual é a ordem? Que as equipes multidisciplinares e as equipes de resposta rápida capacitem esses agentes para que eles possam agir. E eles são fundamentais na identificação de um sintoma, ajudar no isolamento social. Nem sempre é possível trazer essa pessoa. que nós temos uma coisa que a gente chama de CASAI, Casa de Saúde Indígena. Normalmente, ela fica próxima aos hospitais de referência. Mas, como às vezes são muitas pessoas, esse isolamento, esse trabalho tem que ser feito na própria aldeia. Tá certo. Bom, secretário, nós vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco, a gente volta com o Brasil em Pauta. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. Hoje, com o secretário especial de saúde indígena, Robson Santos. Bom, secretário, a gente tratou de vários assuntos sobre o cuidado com os povos indígenas, com essa população. E aí, agora, eu gostaria que o senhor falasse sobre o panorama atual de casos confirmados de indígenas com coronavírus, mortes e casos também de indígenas recuperados. Bom, atualmente, nós temos em torno de 3 mil pessoas. Lembrando que esses números são cumulativos, né? Então, 3 mil pessoas já passaram pelo vírus, ou seja, já tiveram o vírus confirmado. Atualmente, nós temos em torno de 1.200 pessoas ainda aguardando cura. Nós temos aí mais de mil pessoas que já foram curadas. E nós tivemos, até o momento, 101 mortes. A taxa de letalidade dentro dos povos indígenas, em torno de média, é sempre difícil mensurar e colocar em termos de média, de número e de percentuais à vida. Mas nós temos aí 3.9 para cada 100 mil. Ou seja, é um número sob controle, né? Às vezes, a gente ouve algumas narrativas que não acho nem o caso repetir, porque são falácias. Isso não está acontecendo. Há, sim, mortes. Principalmente, a faixa etária mais acometida são as pessoas acima de 60 anos. Muitos desses casos, pessoas que se encontravam na aldeia e foram contaminadas por um parente próximo que saiu, um vizinho que saiu, foi até um centro urbano e, infelizmente, trouxe a doença. Então, aí, o interessante é o seguinte. A maior quantidade de pessoas que pegaram a doença tem entre 20 e 45 anos. Mas a letalidade foi nas pessoas mais idosas. É uma doença que ceifa a vida dos nossos anciãos. Mas há uma grande confusão de números na medida em que as pessoas trazem as pessoas que moram no contexto urbano para dentro desse número. Uma pessoa nasce e morre indígena. Nós jamais vamos negar isso. Mas não se pode trazer para dentro dos números da CESAI as pessoas que moram no contexto urbano. Por quê? Porque a CESAI trata dos indígenas que estão aldeados. Esse é o indígena que está hoje sob a responsabilidade direta do governo federal. Então, por exemplo, como que a CESAI extrai esse número? Se uma pessoa faleceu na aldeia ou no hospital, isso não importa. Sempre esse número vai ser computado no município de referência. Os números que aparecem no nosso portal, o saúdeindígena.saude.gov.br, é um extrato disso. É uma fotografia desse momento. Uma fotografia desse momento em que nós computamos os indígenas aldeados. Então, todos são computados. Não há subnotificação. O que há e o que falta, às vezes, por má intenção ou por desconhecimento, é ignorar a legislação vigente. E aí você realmente traz para a pauta uma série de confusões, uma série de problemas indevidos. Quais são, então, qual é a importância, então, das ações tomadas pelo governo com relação a essa taxa de letalidade? Olha, o governo, mesmo antes, particularmente na CESAI, mesmo antes da decretação da pandemia por órgãos internacionais e pelo Brasil, a CESAI já estava trabalhando devido a essa peculiaridade. Então, desde 28 de janeiro, se você entrar no nosso site, você vai ver lá que uma série de medidas foram tomadas. Dentre as medidas importantes que foram tomadas, a gente destaca os planos de contingência, que é exatamente o plano de contingência nacional e os planos de contingência distrital, em que você vai ver medidas preventivas e corretivas para os fatos. Então, há uma total tranquilidade em relação a isso, porque, mesmo antes da decretação da pandemia, a gente está trabalhando. Hoje, nós recebemos uma quantidade significativa de recomendações do Ministério Público. São sempre muito bem-vindas, nos ajudam. E, quando a gente vê a recomendação do Ministério Público, a gente também tem essa tranquilidade de que o trabalho vem sendo feito, porque 90% dos pedidos, eles estão estabelecidos e aqueles que não estão, rapidamente, a gente, então, sugere a correção para cada um dos nossos coordenadores que estão na conta. Uma informação importante que, às vezes, as pessoas ignoram é que 91,5% das aldeias não tiveram casos de coronavírus. Ou seja, a maioria absoluta. Então, o índice de aldeias afetadas é de 8,5%. Muitas vezes você liga uma televisão e você fica desesperado. E essa não é a informação correta. E por que isso? Não só as medidas que nós tomamos, mas sempre o meu agradecimento às lideranças, aos caciques, que entenderam, fizeram isolamento, continuam cuidando do seu povo. Então, o indígena é uma população consciente, unida. Então, isso ajudou. Mas, então, ao contrário do que se imagina, nós temos aí uma taxa muito menor do que o que, às vezes, se coloca em pauta com notícias sem nenhuma comprovação. Secretária, no primeiro bloco a gente falou sobre a questão da vacinação dos povos indígenas. E aí, eu gostaria que o senhor fizesse, vou retomar esse assunto, para o senhor fazer um balanço de como foi a vacinação e de que efeitos, quais os efeitos que essa vacinação e essa prevenção trouxe aí para as populações? Bom, a vacinação, ela atinge índices diferentes dependendo dos 34 distritos. Mas nós passamos aí facilmente dos 87% como média. E, por exemplo, fomos agora, como eu te falei no primeiro bloco, a região de São Gabriel da Cachoeira e fomos até a fronteira e chegamos lá, nós tínhamos aí a população totalmente vacinada. Então, os resultados foram bons e hoje a gente tem total tranquilidade de poucos sintomas no sentido de gripe. Todos os sintomas a gente, então, tem observado e levado como suspeita para a Covid, para que a gente possa, então, ter um tratamento já inicial ali eficaz. Bom, as barreiras sanitárias que impedem o contato, a entrada de estranhos nas aldeias, elas têm sido eficazes nesse momento de pandemia? Para fazer as barreiras sanitárias, a gente tem contado muito com a ajuda da FUNAI, a Polícia Militar dos Estados, até mesmo, o que chama bastante atenção é os próprios indígenas montando as suas barreiras. Então, eles também têm essa iniciativa. Então, a CESAI, ela vem trabalhando, integrando essas equipes. Como eu falei para você, o nosso objetivo final é a saúde mesmo, é o atendimento. Mas, na medida do possível, a gente presta o apoio, até mesmo o apoio logístico, porque a CESAI, ela dispõe de carros, barcos, aviões e outros meios de transporte, que, às vezes, não, é fundamental esse nosso apoio logístico. Então, lembrando que a CESAI também, além desse apoio, ela faz vigilância alimentar. Então, nós temos atuado juntamente com esses órgãos e, principalmente, as Forças Armadas, que têm sido decisivas nesse aspecto, não só nas barreiras, mas também na vigilância alimentar, fazendo a conferência dos alimentos, verificando se algum alimento, realmente, de repente, vai trazer algum aspecto negativo para aquela população que vai receber, higienizando essas cestas para que elas, de repente, no material, a doença pode estar indo. Então, a gente tem todo esse controle de entrada. A CESAI não faz essa distribuição específica, por exemplo, das cestas básicas e de alimentos, mas ela acompanha esse trabalho que é feito pela Conab, inclusive. Hoje, quem está liderando esse movimento é a FUNAI, Ministério da Cidadania, da Conab. Nós vamos em apoio, fazendo a vigilância e fazendo a esterilização desse material e, eventualmente, prestando apoio logístico para o transporte. Bom, secretário, a gente caminha já para o final da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor desse um recado para a gente finalizar e para as pessoas também, para os povos indígenas, se tranquilizarem com relação ao coronavírus e todas as ações da CESAI nesse combate. Eu gostaria de agradecer, eu começo agradecendo mais uma vez as lideranças, aos caciques que entenderam a importância de nos ajudar, dizer que estamos em área, estamos trabalhando, dizer para que sempre visitem o site da CESAI, se mantenham informados com as notícias corretas, os dados reais das situações. Estamos à disposição, estamos à disposição de todo o povo brasileiro, a quem eu agradeço o apoio, a solidariedade. São muitos os casos de doações de alimentos, doações de materiais, sempre muito bem-vindas. Esse apoio das instituições não governamentais, da população em geral, sempre muito bem-vindo. O que a gente tem feito é colocar do critério. Muitas vezes, na ânsia de ajudar, a gente pode, inclusive, levar à doença. Então, hoje, o que se pede é que toda ajuda humanitária é importante, é bem-vinda, mas que ela seja sempre trabalhada junto com a CESAI, junto com as equipes de campo, para que a gente, então, possa realmente levar à saúde, o bom atendimento, a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, secretário. Obrigada pela entrevista aqui ao Brasil em Pauta. Obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o EBC Play. Obrigada pela companhia. O Brasil continua em Pauta na TV Brasil. E aí E aí E aí